salve galera hoje que nós vamos fazer uma zagaia para isso vamos precisar desse metalon essa chapa chapa chata vamos fazer a medida aqui da ponta da zagaia vamos marcar aqui com 6 centímetros depois de 6 centímetros vamos marcar 1,5 para fazer a fisica e finalizando com 13,5 centímetros aonde vai ser cortado vai ser o tamanho da zagaia agora vamos bater nesse quadro com a régua para poder ficar tudo certinho agora vamos centralizar aqui o meio aqui para poder nós saber o centro aqui da ponta da nossa zagaia vamos precisar também aqui achar colocar aqui uns 5 milímetros aqui no meio vou jogar aqui uns 2 milímetros aqui para cada lado desse risco do meio para poder centralizar aqui uns 5 milímetros agora vamos fazer um risco aqui da parte de fora aqui no risco ali da ponta do meio ali até que nesse 5 milímetros que eu fiz aqui meio chanfrado aonde vai ser a ponta da zagaia agora vamos cortar esse excesso aqui já assimilando aqui nossa pontinha aqui vamos usar um óculos aí galera para poder não voar a isca e no olho aí é isso que além dela ser quente ainda é perigoso cegar ainda cortei de um lado agora já vamos vamos aqui cortar do outro lado deixando aí o mesmo mesmo tamanho finalizando aqui finalizando aqui já começou a ficar uma pontinha aqui vamos fazer aqui a fisga dela a ferpa da zagaia que fica na lateral dela seguindo os riscos que eu fiz né já não sei quem tinha tímido eu já fiz os dois lados vamos chanfrar aqui a lateral aqui para entender que não está fazendo a pontinha assimilar aqui a ponta aqui dentro da nossa fisga vamos chanfrar aqui bem chanfrado e tirar também um pouco do excesso aqui para poder afinar ainda mais esse meio aqui da ponta eu deixei a ponta ali de 5 milímetros para poder fazer esse serviço aqui ó porque senão se afinar demais não dá para fazer esse serviço vai afinando ela agora vamos abrir aqui mais ainda mais aqui ó para ter mais espaço aqui da nossa fisga um lado do outro do mesmo jeito que fizer de um lado tem que fazer do outro lado também para poder ficar igual não pode ficar diferente não tem que ficar tudo igualzinho tem que ter cuidado vamos tirar mais um pouco do excesso aqui da lateral e direitando ela para o dentro as vezes a gente vai cortando ela ela fica um pouco torta mas a gente vai vendo ali e vai tirando ali as pontas que está deixando ela tortinha ela tem que ficar retinha para quem não conhece aí o que que é zagaia zagaia é aquela fisga de arpão vocês colocam na ponta de arpão para poder pegar peixe para poder jogar dentro da água coloca uma vara muitos aí usam com uma flecha um arco então vamos continuar aqui afinando ainda mais aqui a nossa pontinha aqui ó agora vai finalizar a ponta dela raspar bastante essa pontinha aqui vai ter que ficar bem fininha bem fininha mesmo secou o dedo até fura vai ter que raspar e lixar bem lixadinho até ficar só a pontinha mesmo olha só já ficou até preta aqui a ponta vou continuar raspando aqui que ela ainda está um pouco torta ela vai ter que ficar retinha né vou dar uma raspadinha aqui olha só a pontinha aqui só a rebarba aqui do corte aqui quando a gente corta aqui fica uma rebarba por causa disso vamos dar uma raspadinha aqui vamos dar uma raspadinha nela para ficar tudo tudo legal não sei agora vamos abrir aqui essa perpa dela essa farpa para poder entrar no peixe e não sair tem que sair é o peixe dentro da água né não é o peixe sair dela não vamos finalizar aqui cortando aqui no final aqui nos 3 centímetros e meio que eu já havia marcado olha só cadê esse modelo então vamos poder entrar de 3 dessa então eu fiz mais duas duas peças o sol não ia dar nós vamos pegar esse pedacinho de metalon aqui de ferro na verdade ele é um ferro maciço para poder nós soldar as nossas físicas nós vamos ficar mais ou menos nesse modelo aqui ó a distância dela aí é de um centímetro e meio e por aí pode ser mais que isso não vamos colocar essa ferrinha aqui na na morse de facilitar aqui na hora de soldar nessas peças vamos colocar a máscara aqui para poder proteger aqui e a solda ela prejudica muito a visão ela que queima a nossa visão então vamos soldar aqui a primeira peça verificando se ela esteja reta não pode ficar torta vai dando pontinho aí controlando ela segurando ela na posição certa porque depois que endurecer acabou só na pancada para poder voltar para o lugar e soldar bem soldado porque vai ser as vezes você taca numa pedra ela solta então precisa ser soldado bem soldado vamos só dar a próxima aqui agora pode meter solda sem dobra e finalizando aqui com a terceira terceira física eu tô controlando aqui com lápis de pedreiro para poder ficar mais ou menos certo aqui do jeito que eu quero estou dando uns pontos aqui galera mas ainda vou dar um 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 das um que isso isso que fazê-lo de um lado e do outro já preenchidinho preenché no meio também cortado excesso essa ponta do perro nós não vamos utilizar procurar cortar do lado, do lado da física ali, bem beirando mesmo, para não ficar engarranchando em algum mato ou até mesmo fazendo barulho na água vamos ter que cortar os dois lados os dois lados serão cortados por igual caga uma rebarba ali, tem que lixar, não ficar enganchando em nada olha só como ficou, é desse jeito que tem que ficar agora vamos usar esse mordecedor aqui de moto, para nós fazer o cabo, o cabinho da nossa Zagaia agora eles vão precisar arrancar esse rolamentinho que fica na ponta aqui do meu oquecedor para liberar aqui a nossa parte não vai soldar, ter essa pontinha ali vou marcar aqui com um 6 centímetros mais ou menos, que é o espaço suficiente de enfiar o cabo ali na ponta agora vamos cortar aqui, primeiro eu vou fazer um cortezinho aqui caso que esses amortecedor eles costumam ter muito óleo dentro, olha só o tanto de óleo aqui que eu já tirei daqui de dentro derramou ali derramou ali vamos limpar aqui para poder continuar nosso trabalho então vamos finalizar aqui, terminando aqui de cortar nosso cabinho aqui, nosso suporte para o cabo né, isso aqui vai ser tipo um suporte olha só galera, como é que é do lado de dentro dele vamos colocar nossa fígula aqui, nossa Zagaia na morse para poder ficar firme para nós não soldar errado vai ter que ser soldado nessa posição aqui vamos ter que soldar bem soldado e aqui vai ser onde vai ser o cabo dela vamos preencher bem aqui nas laterais e fazer do outro lado a mesma coisa soldar bem mesmo aqui solda sem dó depois ainda vai ter que preencher aqui nas laterais aqui também olha só depois soldado aí ó esse modelo, nossa garrinha nossa Zagaia agora vamos furar aonde nós vamos pôr parafuso ou um prego que é onde vai ser a pregada ali o nosso cabo esse buraco tem que varar de um lado para o outro por acaso se quiser passar um prego aí atravessando um lado para o outro é só entortar a pontinha do outro lado ou até mesmo isso pode usar um parafusinho né coloca um parafuso de um lado para o outro é isso aí olha só fazendo um teste teste aqui com prego olha o tamanho desse prego varou de boa pode usar um prego aí depois que colocar o cabo olha esse será o cabo que nós vamos usar é isso aí galera se você tiver gostado do vídeo aí ó se inscreva no meu canal deixe seu like aí seus comentários e até o próximo vídeo galera é isso aí e aí e aí